No começo do programa, nós mostramos que a dona Maria do Carmo morreu sem atendimento médico por causa da corrupção. Mas o que descobrimos vai além do descaso com o povoado de Pedrinhas. O repórter Record Investigação teve acesso a contratos, documentos e vídeos exclusivos que revelam desvios milionários de recursos envolvendo vários municípios cortados pela ferrovia. Itapecuru Mirim, uma cidade de 30 réus. Todos acusados de fazer parte de uma organização criminosa para roubar dinheiro da prefeitura. Quem é o chefe dessa quadrilha? O chefe é o ex-prefeito, o Magno Amorim. Magno Amorim. Acusação, lavagem de dinheiro, formação de quadrilha, improbidade administrativa. Segundo o Ministério Público, em quatro anos, ele desviou 32 milhões de reais dos cofres públicos. Encontramos Magno Amorim no centro da cidade. Ele mora com a esposa e as filhas nesta casa simples, monitorada por duas câmeras de segurança. Logo depois de aparecer no portão, nos aproximamos para conversar com o ex-prefeito. Mas em poucos minutos, ele sai de casa neste carro prata e nossa equipe vai atrás. Os vidros do carro são escuros, mas sabemos que Magno está ao volante. Quando o nosso carro se aproxima, ele acelera. O ex-prefeito muda de direção, entra nas primeiras ruas que aparecem, procura uma rota de fuga. E nós seguimos em busca de uma entrevista. Quando o carro para neste cruzamento, é hora de tentar falar com ele. Magno não quer conversa. Hoje, apavorado, corre sem dar explicações. Horas depois, nós voltamos à casa dele. Olá, tudo bem? Magno está aí? Não, não está. E a mulher dele? Não, eu queria falar com o Magno. Ele não está. Não está? Não. E na terceira tentativa, em outro dia, ninguém aparece no portão. Uma atitude bem diferente de quando Magno venceu as eleições. Ele gostava de falar para as câmeras sobre o trabalho como prefeito de Itapecuru Mirim. O nosso desejo é que a nossa cidade, a cada dia que passa, cresça, se fortaleça. Mas isso aqui é marca do governo Magno Mourinho, que é marca de governo presente, que é marca de trabalho sempre. A população mais carente acreditava em um futuro melhor. Pode criar um gado, pode criar um animal, porque não tem água. E agora nós esperamos que as coisas vão melhorar cada dia mais para a nossa população. O senhor pode afirmar que o ex-prefeito de Itapecuru Mirim montou uma organização criminosa para roubar dinheiro público? Sim, o prefeito Magno, ele montou esse esquema direcionado para fraudar licitações, utilizando-se de empresas fantasmas e também de servidores. E depois repartiam esse dinheiro público. Em Itapecuru Mirim, muitos moradores vivem na pobreza. O município de 68 mil habitantes tem apenas 7% da população ocupada. E basta caminhar um pouco para ver como o dinheiro da prefeitura foi jogado fora. A cidade é um cemitério de obras inacabadas, que serviam apenas de fachada para os desvios. Onde tem corrupção, a saúde, a educação é muito pior do cidadão, a qualidade de vida é muito mais baixa. Dos 32 milhões de reais desviados pelo grupo do prefeito, mais de 3 milhões 150 mil eram da Vale. Dinheiro que foi doado para Itapecuru Mirim em 2014, para compensar os moradores impactados pela ferrovia. Dinheiro que nunca chegou a Pedrinhas, nem comprou ambulâncias. Com a doação, a prefeitura também deveria construir salas de aula, poços artesianos, pavimentar ruas e investir em um projeto de saneamento básico. Ao todo, nove contratos, todos com prestação de contas falsificadas. Um deles poderia melhorar a vida de lavradores diretamente afetados pela estrada de ferro Carajás. Como o Raimundo e a Maria da Conceição. O que o senhor está fazendo aí? É capinando a mandioca, para poder ela crescer, para poder engrossar, para dar farinha. O sustento da família sempre veio da terra. Mas hoje, depender da natureza é mais difícil. A produção de alimentos caiu muito na roça. Antigamente, a terra era mais descansada. Aí a ferrovia vem corta no meio. Em 14 comunidades quilombolas de Itapecuru, atravessadas pelos trilhos, os moradores perderam área para agricultura. E também perderam o direito à pesca. O peixe, antes farto, vinha desses igarapés. Assoreados após a duplicação da estrada de ferro. Tirava quanto de peixe, assim? Numa pescada só? Uns 15, 20 quilos. Não faltava peixe na mesa? Não, não faltava não. Ao chegar mais perto do que restou do riacho, Raimundo lembra como a água era diferente antes da ferrovia. Olha a condição dela. Não era assim? É. Ela está clara, mas ela não era preta assim, não. Por cima, nada preta em cima. É, a gente vê que tem uma espécie de uma fuligem, né? Isso, é. Então, e o cheiro você vê que está desagradável mesmo. Não está boa? Está suja. Água podre, assim. De volta à casa, o almoço está pronto. Os pedaços de carne secando ao sol vão ficar para outro dia. Hoje, a família só tem arroz e um pouco de frango. Para alimentar, 10 pessoas. O almoço tem que comprar pecado. Deve comprar galinha. Granja, comprada. É. E a farinha. Nem a farinha deu uma produzida aqui ainda? Agora ainda não. E hoje no prato, então, não tem nada que tirou da terra? Até agora ainda não, mas estamos esperando que sim, né? No projeto para conseguir os 3 milhões e 150 mil reais da Vale, a prefeitura de Itapecuru Mirim fez muitas promessas. A compra de máquinas agrícolas vai multiplicar por 5 a produção de arroz e pelo menos triplicar a produção de mandioca. Mas na roça do seu Raimundo, aconteceu justamente o contrário. 300 quilos de arroz eu tirava da roça. E hoje, tira no máximo quanto? Hoje no máximo 50. De acordo com a investigação, o então prefeito fraudou a licitação. A empresa vencedora sequer tinha documentos exigidos por lei para participar da concorrência. E a gente fica muito feliz em estar entregando nesse momento 3 patrulhas mecanizadas para aqueles que realmente precisam, né? Aradar sua terra, melhorar sua produção. E para tentar comprovar o gasto de 750 mil reais pagos à vista pela Vale, a prefeitura apresentou duas máquinas agrícolas antigas, financiadas com o dinheiro do BNDES. As notas fiscais também eram falsas. O chassis das máquinas não batiam. E o dinheiro da Vale sumiu. Em 2018, Magno Amorim chegou a ser interrogado pelo Ministério Público sobre os contratos. E tentou negar as fraudes. Foram três tratores. Os três tratores estão lá também. Lá em Tabacolú foram entregues. Teve alguma promessa de máquina aqui para ajudar vocês? Cinco, seis anos atrás? É. Não, não. Se teve, não chegou até a mim. Na prefeitura do Magno? Do Magno Amorim? É, eu não fui. Não recebi essa oferta também, não. Não receberam ajuda nenhuma? Não.